O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Para meu parceiro Evanilson Tiel atualiza Loja plena e bela Sofisticada, modos e acessórios Pra minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, sei que vai fazer falta Bora Thiago Teclas Bora Thiago Teclas Bora Magão Mix, chama É o Bruno do Piseiro tem que respeitar Chama na pressão aí Que vai fazer falta, sei 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 que vai fazer falta,